Música Chegou o fim de semana e você já sabe o que vai fazer? Temos um roteiro super especial com as melhores dicas para você aproveitar. Confira agora no nosso agendão. Música Em Ponta Negra vai rolar fora das antigas. A banda Mastruz com Leite é uma das atrações. Antes de fazer uma pergunta aqui, quem é que gosta de promoção? Levanta a mão por favor. Garantia de boas risadas ao sexto do stand-up realiza mais uma edição do Bar 54. Eu detesto promoção. Vamos aí! Cadu Rodrigues lança seu novo DVD neste fim de semana. O show será na Peppers Hall. As cores vão invadir a arena do Emirá. O festival Happy Hall chega a Natal neste fim de semana. Todas nós mulheres somos um pouco exageradas, maníacas. Cinsa Guimarães e Oscar Magrini estão em Natal. A dupla apresenta na capital a comédia Doidas e Santas. Eu sou doida, Belenice é doida, nossa mãe é doida, sua mãe é doida, sua avó. Eu não sou minha avó, não! Você aí vai ver um pouco da minha arte musical. A minha arte de compositor. Também sou compositor. O teatro Alberto Maranhão, o sábado, será de muito humor. Quando a Mastro Pitaco... Domingo, se você quer ver um bom filme, tem dica boa nos cinemas. Confira! Uma menina normal que tem uma mãe que a ama. E um gato chamado Porquinho. Cada um na sua casa é a nossa dica de filme para o fim de semana. Existiria um carinha solitário chamado O. Olá! Um membro do baixo escalão de uma raça nômade chamada Buf. Cadê as palmas do papai? Que busca um lugar seguro para poder chamar de lá. Cada um na sua casa. Essas dicas e muito mais você encontra diariamente no nosso blog. Na próxima sexta, nosso encontro continua marcado aqui com a Agendão. Até lá! Legenda Adriana Zanotto